Por lei, hoje, o gerente ou o responsável por um estabelecimento de varejo que tenha um produto da sua loja encontrado fora da data de vencimento, ele pode responder criminalmente, ou seja, ele pode ser levado à delegacia, vai ter o seu nome registrado, ele não vai ser mais um réu primário, digamos assim, esses são um dos itens que podem complicar a vida do varejista. O principal deles é, imagina que você tem uma clientela fiel e de repente, por conta de um produto que é encontrado fora do vencimento na sua loja, você pode colocar em risco a saúde do seu cliente. Eu diria que esse seria o caso mais grave, se você tiver esse cuidado de verificar diariamente ou no máximo semanalmente os produtos que estão próximos do vencimento na sua loja, provavelmente você vai evitar que problemas como esse venham a acontecer na sua loja. Mas aí você me pergunta, Newton, é possível eliminar todos os produtos vencidos da sua loja de supermercado? Muito provável que não. A gente pode comparar esse desafio de eliminar os produtos vencidos da loja, como aqueles blabaristas que no circo ficavam ali equilibrando os pratos. Ou seja, você precisa trabalhar de modo ininterrupto para poder evitar que esse tipo de problema chegue até o seu cliente. Então se você criar uma rotina de verificação constante, você vai minimizar os problemas relacionados a vencimentos de produtos.